E olha, a gente segue aqui. Vem comigo, Vaguinho, porque a insegurança tem assustado os moradores aqui da nossa capital. Nós recebemos um áudio de um ciclista que foi esfaqueado na praça de um bairro nobre aqui de Salvador. Escuta o áudio que a gente volta comentando. Uma pessoa que agora, tentativa de assalto, acabou levando uma facada na região do abdome, na praça Ana Lúcia Magalhães, no Itaigara, bairro nobre de Salvador. É um absurdo. Todo dia um assalto. Todo dia uma vagabundagem nessa praça. Os bandidos se sentindo à vontade e a população com medo, recuada, abismada. Claro, praça Ana Lúcia Magalhães. Área nobre, divisa entre o Itaigara, o bairro da Pituba, onde funcionou durante muito tempo a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ao lado do Colégio da Polícia Militar, várias clínicas, várias pessoas que fazem atividades físicas no local. Foi 3h40 da tarde. E Larissa Baracho foi lá conversar com os moradores que já não aguentam mais tamanha insegurança. Isso mesmo. Hoje, por volta de 4h, 4h30 da tarde, aqui na Praça Ana Lúcia Magalhães, um local de bastante circulação. Há muitos estabelecimentos comerciais, bares, parquinhos para as crianças brincarem. Muita gente que aproveita para dar aquela corrida, andar pela manhã e pelo final da tarde. Um homem, exatamente onde estou mostrando aqui, as imagens de Carlinhos Silva também estão destacando, ele foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Além do banco, a gente confere também aqui no chão as marcas de sangue. Aconteceu aqui, de acordo com informações, dois homens, dois suspeitos, tentaram assaltar este rapaz. Depois, ele teria reagido e aí foi atingido na jugular, com uma arma branca, com uma faca. Após esse momento, ele foi até esta árvore aqui, foi tentar pedir ajuda. As pessoas que estavam aqui na região acabaram percebendo a situação. Olha as marcas de sangue aqui, ainda há muito sangue aqui no local. Após esse momento, as pessoas, os moradores tentaram ajudar e depois de cerca de uma hora, Samu chegou aqui para encaminhar este rapaz para o Hospital Geral do Estado. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele, mas o síndico de um prédio aqui do local trouxe mais informações para a nossa equipe. Não é a primeira vez aqui na Praça Ana Luz do Amarabã, está muito inseguro. Já tivemos dois assaltos aí com duas senhoras também. Então, essa é a situação aqui nossa. A insegurança que ronda aqui, nós não temos a Guarda Municipal, nós temos poucas viaturas passando aqui. Então, essa é a insegurança que a gente está ocorrendo aqui. Quem mora por aqui, quem trabalha por aqui, não se sente seguro e pede aí um reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal também aqui no local. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí. Muito obrigado, Larissa. Área nobre de Salvador. Área muito nobre, podemos dizer, aqui da nossa capital. Aí é divisa da 35ª CIPM, que atende o Caminho das Árvores, a região do Itaigara, com a 13ª CIPM, que atende a região da Pituba. Lembrando, a sede do DHPP era aí. As viaturas ficam circulando constantemente aí no local. E para quem tem filho pequeno, já sabe, uma das melhores praças para crianças aqui da nossa capital não combina com violência.